Então vamos lá. Vamos ver qual a boca que ele vai beijar, gente. Hã? Do quê? Essa boca é do... é do... Gente, eu acho que é a do It. Ai. Meu Deus do céu. Ai, não, Igor. Mas... Igor, tu sei quem é que eu vou beijar? Quem é essa? A Alequina. E aí, galera, tudo beleza? Aqui fala é o Igor. E aqui é o Cidio, galera, e nós somos os Pandas. Estamos aqui com um desafio novo pra vocês às três horas da manhã. E seguinte, o desafio de hoje é muito perigoso, porque hoje, Igor, você não pode escolher a boca errada dos vilões. Sabe por que você não pode escolher a boca errada? Por que, Cidio? Porque se você escolher a boca errada, você vai ter que beijar. Beijar o vilão? Sim, você... Mas o desafio doido é esse? É, isso mesmo. Você vai ter que beijar algum dos vilões que estão aqui debaixo desses potes aqui. E seguinte, eu vou mostrar pra galera quais são os vilões, ó. Aqui tem a boca da Alequina. Aqui tem a boca do Cartoon Cat. Aqui tem a boca da Pig. Meu Deus. Aqui tem a boca do Sonic Edge. E aqui tem a boca do It's a Coisa. Caso tenha dúvida, ó. E aqui tem a boca do Siren Head. Caso tenha dúvida, aqui atrás tem o bicho, né? Isso mesmo, ó. Tem o Siren Head. Nesse outro aqui tem o It's a Coisa. O outro aqui. Tem. A boca do Sonic Edge. Próximo, esse aqui é a Pig. E no outro, a boca do Cartoon Cat. E no outro, a boca da Alequina. Então, é o seguinte, Igor. Eu vou embaralhar tudo aqui. A boca que você tirar, você vai ter que beijar. Então, tome muito cuidado com quem você tira. Ai, Cisio, eu tô com medo. E eu já não gostei ainda de beijar. Já não gostei, não quero pegar a boquena e nem bicho nenhum desse bicho, não, Cisio. Pois é, tome muito cuidado. Cisio, vai ser meu primeiro beijo do ano, Cisio. E, Igor, eu tenho uma ideia. Eu vou deixar um sem nada. Espera aí, eu vou pegar aqui um potezinho aqui. Cadê? E outro? Ah, mas eu sei. Vou pegar esse aqui, esse pote, galera. E vou deixar sem nada. E vai ser a única chance que você vai ter de escapar. Se você abrir esse potezinho aqui, que não tem nada dentro, eu vou botar ele aqui. Não tem nada. Se você abrir ele e não tiver nada, você não vai precisar beijar ninguém. Beleza? Então, tá certo. Tomara que eu pegue esse, eu quero pegar esse. Então, bora lá. Você já sabe mais ou menos qual que você vai escolher, porque eu vou embaralhar tudo. Vou embaralhar, galera. Fechou, fechou. Olha, vira pra lá. Galera, vira pra lá. Vou embaralhar tudo aqui, olha. Botar esse pra cá, 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 esse pra cá. Pronto, tá tudo embaralhado. Agora, Igor, qual você vai escolher? Apenas um, não tem nada dentro. Se você escolher o errado, você vai ter que beijar a boca do vilão. Ah, eu vou escolher. Lembrando que depois eu também vou ter que escolher um, galera. O escolhido foi você. Você vai escolher esse daqui, Igor? Tenho certeza. Tenho certeza absoluta que você vai escolher esse? Pense bem. Contar até três. Um, dois, três. Esse é esse mesmo? Vai, eu vou pegar esse aqui mesmo. Vai. Então, pronto, galera. Vamos ver. Será que você botou pra mim? Qual que vai ser a boca que ele vai beijar? Então, vamos lá. Vamos ver qual a boca que ele vai beijar, gente. Ai. Hã? Do quê? Essa boca é do... Gente, eu acho que é a do It. Ai. Que nojo. Você escolheu logo o It é Coisa. Você vai ter que beijar a boca do It é Coisa, Igor. Hã? Igor? Igor? Ah! Hã? Meu Deus, It é Coisa! O que você tá querendo? Hã? Você quer que eu pegue alguma coisa aqui? Isso aqui é o que eu vou beijar? Ou fazer a... Onde que eu vou beijar? Peraí. Vou beijar na... Na boca! Nessa boca, porra, deixa de dentro assim! Não, vamos! Eu tenho que fazer isso pra poder ir embora, é? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Não! Não! Que nojo! Eu tô voltando pra casa, vai, vai! Caraca! Meu Deus! Meu Deus, eu tava ficando preocupado, Igor. Você foi pra dimensão do It é Coisa. Eu fui pra dimensão do It é Coisa, cara. Meu Deus! Isso aqui é muito macabro. Eu não quero isso aqui mais, não. Eu não quero isso mais, não. Meu Deus, e como que foi o beijo? Você beijou o quê do It é Coisa? Beijar a boca, gente. Gente do céu, você beijou a boca! Foi. Caramba, Igor, que nojo! Tem que escolar o de dentro, passar o negócio. Que nojo, acabou beijando a boca do It é Coisa. Ah, Silvio. Foi horrível! Ai, que nojo, horrível! Ele comi gente. Ah, que nojo, eu quero imaginar, Silvio. Ó, vou fazer o seguinte, então. Agora é a minha vez. Eu vou ter que escolher algum desses potes aqui. Você vai embaralhar tudo. E eu vou ter que escolher um. Tomara que eu escolha o que não tem nada dentro. Tomara, não. Então, vamos lá, Igor. Venha pra cá, que agora é a minha vez. Vamos lá, Silvio. Agora é a sua vez de escolher qual vai ser. Ai, meu Deus do céu. Eu não queria escolher nenhum, porque eu já vi o que aconteceu com você. Você acabou beijando It é Coisa. Eu não queria ter que beijar ninguém aqui. Ah, agora você vai. Eu já fui, agora é a sua vez. Ai, meu Deus. Eu tenho que escolher, gente. O vaso certinho, que não tem nada dentro. Então, bora lá. Eu não posso escolher a boca errada, gente. Não posso escolher a boca errada. Não pode, não pode. Ai, meu Deus. Eu vou escolher. Estou em dúvida de esses dois. Ah, qual que você vai pegar? Deixa eu ver. Vou pegar... Vamos na minha cor, laranja. Na minha cor. Tomara que a minha cor me dê sorte. Ai, meu Deus do céu, laranja. Aí vai, tá tudo. Então, bora lá. Você vai pegar aquele que tá vazio, né? Ai, não, Igor. Mas... Igor, do céu, quem é que eu vou beijar? Quem é? A Lerquina. Não acredito que você vai beijar a Lerquina. Ai, que horrível. Menos mal, né? Pelo menos é uma vilã mulher, não é um vilã homem. No meu caso, eu peguei o Itchacoza por pior. Ai, caraca, Igor, acho que eu tô indo pra dimensão. Ai, misericórdia. Meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Te escolher algum desses papéis aqui? Meu Deus do céu. Galera, tem vários papéis aqui dentro. Eu tenho que escolher algum desses papéis pra saber qual lugar do corpo dela eu vou ter que beijar. Ai, meu Deus do céu, escolher esse aqui. Galera, olha só. Escolhi um papelzinho aqui. Galera, bochecha. Tá escrito bochecha, gente. Cara, que eu vou ter que beijar na bochecha dela. Menos mal. Pelo menos eu não vou ter que beijar nessa boca. Minha pôde, fedorenta aí. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que vai ter um baralhado aqui. A única forma de escapar daqui. Eu vou ter que fazer isso. Acho que eu tô voltando. Tô voltando. Caraca, Cisio. Cisio. Cisio, como você tá? O que aconteceu? Foi horrível. Eu tive que escolher algumas opções lá que ela me deu. E dentro de uma daquelas opções eu tenho que beijar a Ivo. A bochecha dela. Foi menos mal que o meu, pelo menos. O meu foi o It ainda. Foi pior. Ai, meu Deus do céu. Galera do céu. Escolhi logo a boca errada. Então, galera, esse foi o novo desafio das 3 horas da manhã. Nunca beijem a boca errada às 3 horas da manhã. Porque pode ser perigoso, gente. Então é isso aí. Se a gente tem um TikTok e um Instagram. Os pandas, Y, T. E se vocês querem a parte 2, deixa o like aí. Mestre de 3 mil likes. Pra que a gente possa fazer esse desafio de novo às 3 horas da manhã. É isso aí, galera. Valeu, fui. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto